Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nery de Engenheiro e sejam todos muito bem-vindos ao Arte do Cid, o quadro onde nós explicamos as jogadas dos Pro Players pra que você possa repeti-las em casa, nas suas partidas do Rainbow Six. E hoje a jogada que nós vamos ver é um 4K do NESC enquanto ele tá expotado pra fora do mapa. Ficou curioso? Então vem comigo. Bom, essa jogada foi retirada do Ogapit que tivemos em dezembro do ano passado e as únicas equipes brasileiras que estavam participando eram a Team Liquid e Mi BR, que justamente se enfrentam na jogada de hoje. E por isso é importante lembrar que essa partida era uma semifinal, já que a Liquid já tinha vencido a BDS por 2x0 e a Luminosity por outro 2x0. Enquanto a Mi BR chegou aqui porque já tinha enfrentado e eliminado a G2 por 2x1 e vencido a grande Space Station Gaming por 2x0 também anteriormente. Se você reparar, lá em cima do placar tá mostrando um mapa A1, ou seja, o mapa litoral agora é mapa de desempate e o vencedor desse combate é que vai pra final do Ogapit. E é claro que a Liquid logo na terceira rodada de defesa já quer surpreender trazendo um Warden para as mãos do NESC. E como disse o nosso querido narrador Kepão, vamos ver o NESC fazer milagre. E aí o NESC vai pular para tentar buscar o flanco, ele chega, derruba, consegue buscar o segundo, que é isso o NESCão! Olha só como vai! E agora vai ser o recepcionado, levou mais um! Ninguém rela no NESC nesse round! E agora aí o Cyber tentando trazer de volta, metade da vida restante já foi detectado, vem pra cima pra tentar buscar de volta, mas aí um de vida! E agora o NESC pode aparecer pra levar ele! O NESC faz milagre! É claro que o NESC dispensa apresentações na sua habilidade como pro player, mas o interessante foi toda a leitura de jogo que ele fez nessa rodada. Vamos começar com o fato de que a Team Liquid estava defendendo o bombe da cozinha e área de serviços, um bombe bastante comum de aparecer. E as maiores ameaças a este bombe são o avanço pelo bar rosa e janela da cozinha, avanço pela entrada de serviços e um trabalho vertical que pode abrir praticamente o teto do bombe inteiro, facilitando o domínio por qualquer lado. Por isso, a Liquid estava se precavendo, colocando tanto o NESC de Warden como o Palu de Eger lá no andar superior pra evitar esse trabalho vertical eficiente por parte da MBR. A questão é que a MBR resolve atacar a área de serviços e percebe, por meio da dronagem, que eles conseguem entrar e tentar comer o bombe direto. E o ponto bônus é que, nesse avanço, eles ainda conseguem eliminar o Echo, que é meio que o único operador que poderia impedir o plant sem ter que dar a cara. A única questão é que, nesse avanço rápido, a Ike já havia posicionado a Claymore dela em algum outro lugar e a Nomad não posiciona nenhum dos seus airjabs na saída do janelão. Na verdade, ninguém da MBR se preocupa muito com o andar superior, e isso cria o clima perfeito pro NESC fazer seu 4K ruxando pela janela sem nenhum obstáculo. O NESC consegue eliminação contra a Nomad logo depois que ele cai ileso do janelão ali da suíte. Imediatamente ele se vira contra a Ike, que tá lá do outro lado, se preocupando com a porta principal da entrada da Ferrari, e também a elimina com outro HS. Só que agora ele tá completamente spotado e marcado no jogo. Todos os outros atacantes restantes sabem exatamente onde ele tá. E ao invés de correr pra dentro do mapa, direto, buscando ficar em segurança, ele já imagina que alguém pode tá marcando a volta dele e ele faz um fakezinho. Algo que nenhum de nós pensa em fazer quando tá nesse tipo de situação. Ele dá uma facada no ar quando tá chegando perto da porta, enganando o Sledge, que já começa um pre-fire super longo, gasta a maioria das balas e acaba também entregando sua posição. Imediatamente após o pre-fire, o NESC já mete um HS nele e fica livre pra entrar no mapa. Por fim, o NESC faz a ultiluminação em cima da Ashe com apenas uma bala no pente. Mirando cravado na cabeça do Cyber, ele acerta o último tiro e vence a rodada. Tudo isso serve de aprendizado para nós. Devemos sempre controlar as rotações, especialmente quando temos uma Nomad disponível na equipe. Esse foi um grande erro cometido pela MBR. Mas os acertos do NESC também foram grandes. A leitura de jogo e entender que ele poderia virar o tabuleiro fazendo esse rush foi muito boa. O strafe que ele faz pra enganar o Sledge é uma aula do que podemos fazer quando estamos numa situação muito previsível. Pensa, ele tava voltando pela entrada da Ferrari e ele não sabia se tinha alguém marcando e se tivesse por onde estariam marcando ele. Por isso o strafe foi tão importante. Porque o cara dá o prefire, entrega a sua posição e o NESC a partir daí sabe exatamente pra onde atirar. E isso não é só útil quando a gente tá explotado do lado de fora do mapa. Mas também é útil quando nós somos explotados por algum drone, por alguma câmera, quando a gente fica numa posição muito previsível ou quando a gente sabe que alguém tá muito perto de marcar a gente. Esse tipo de strafe ou essa facada no ar acaba enganando o adversário fazendo ele pensar que você vai sair. Então ele já começa um prefire pra se precaver. E nisso você pode tentar varar ele ou entrar com o prefire de volta ou tentar desviar das balas e fazer o adversário no mínimo perder tempo e te dar uma chance real de ter uma boa trocação. E é claro que todas as balas indo na cabeça de cada adversário trazem uma vantagem muito grande. Não dá tempo do inimigo reagir. A prova disso é a última trocação em que mesmo o Warden estando com menos vida do que a Ashe e com apenas uma bala no pente essa bala indo na cabeça dela acabou com qualquer chance da Ashe eliminá-lo. A HS é muito bom porque tira o tempo de reação do adversário. Então sempre que o adversário tá te dando bala na perna, no peito ele tá te dando tempo extra pra você eliminar ele. E sempre que você acerta uma bala na cabeça você tira todo o tempo que ele tem pra te eliminar. O Nesk realmente conseguiu combinar todas essas vantagens a favor dele nessa rodada, não foi? Fala se não é verdade, o Nesk foi milagreiro ou não foi? Só que além de milagreiro, o Nesk também foi professor. Porque ele mostrou um monte de coisa que a gente tem que aprender pra conseguir jogar melhor as nossas próprias partidas no Rainbow Six Siege. E por isso compartilha esse vídeo com seus colegas especialmente aquele que tá meio ruim na bala, meio ruim na trocação porque eu tenho certeza que essas dicas deste vídeo vão ajudá-lo a melhorar dentro do jogo, tá bom? Obrigado por terem ficado até o final do vídeo comigo Eu sou o Nerd Dinheiro, a gente se vê no próximo ArtSeed Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Fiquem com Deus e a gente se vê também no Rainbow Six Siege! Tchau, tchau.